E aí, Lou, qual sua série animada favorita? Eu gosto de The Lone House! Você viu que o Huff subiu a patente? Não vi, não. Agora ele não é mais um cão comum. Agora ele é o cão, não é o Huff. Ei, compra sorvete para mim? Não, eu não vou comprar. Ai, ai, você só faz birra. E aí, Jotaro, qual seu brawler preferido no Brawl Stars? Nani? Cara, o que você usa para comer macarronada? Eu uso a colher. Já o Edgar, fô. Cara, você preferir Tony ou Nescau? Nenhum dos dois, eu prefiro Nesquik. Nossa, hoje o Watson está bem apagado. É que acabou a luz. Os seus Watson não estão funcionando.